Conheci uma morena Numa festa, num bailão, em barreto, sou pião, vou escolher uma paixão Enquanto a música rolava, a galera de tarde, eu aqui na indecisão Qual das três eu tô indo, tá? Estou indo à loucura com meu próprio coração Estava quase desistindo e uma loira vem sorrindo bem na minha direção Essa ainda não conheço, mas me deu seu endereço pra eu ser sua paixão Essa ainda não conheço, mas já é um bom começo pra sair da solidão Pode ser ela, quem eu tanto procurei e hoje acho que encontrei a tampa da minha panela Pode ser ela, minha vida, minha amada, minha doce apaixonada, minha bela cinderela Música Numa festa, num bailão, em barreto, sou pião, vou escolher uma paixão Enquanto a música rolava, a galera agitava e eu aqui na indecisão Qual das três eu tô indo, tá? Estou indo à loucura com meu próprio coração Estava quase desistindo e uma loira vem sorrindo bem na minha direção Essa ainda não conheço, mas me deu seu endereço pra eu ser sua paixão Essa ainda não conheço, mas já é um bom começo pra sair da solidão Pode ser ela, quem eu tanto procurei e hoje acho que encontrei a tampa da minha panela Pode ser ela, minha vida, minha amada, minha doce apaixonada, minha bela cinderela Pode ser ela, quem eu tanto procurei e hoje acho que encontrei a tampa da minha panela Pode ser ela, pode ser ela, minha vida, minha amada, minha doce apaixonada, minha bela cinderela